Ai, pobrezinho do meu biscuit. Nem abriu as asinhas ainda, já tem que tomar decisões de uma vampira adulta. Fala alguma coisa, mãe. Daqui a pouco eles vão me levar pra essa tal transfusão. Tudo é tão dramático. Como é? Tá bem, tá bem, sua estressadinha. Escute bem, Pandora. Pela minha longa experiência de morte, eu posso afirmar a você, querida, que amar sem ser amada é o inferno na Terra. E olha, eu já estive no inferno várias vezes. Não é força de expressão, não. É uma tortura horrível. Eu passei séculos e séculos assim com o Boris, tendo que assistir aquela obsessão dele por aquela princesa Cecília. Depois a sujeitinha resolveu reencarnar. Aí começou o pesadelo todo de novo com essa tal de Lívia, amagricela. Mãe, um curta história. Dá logo um conselho. Tá muito comprida. Não posso, Pandora. A minha história é a única coisa que eu tenho pra te deixar como herança. Eu já te contei como foi a minha morte. E eu te garanto, Mão Biju, foi uma morte muito triste. É isso que você quer pra você? Pense nisso. Au revoir. Você? O que você quer aqui? Cadê o Zeca? O que vocês estão tentando fazer com ele? Bom dia. Lívia, minha filha. Que bom você já tá de pé. Ah, eu tinha certeza que não era doença nenhuma. Foi um encantamento. Que perdeu a força. Passou. Como é que você tá se sentindo? Ótima. Tá um pouquinho abatida, assim, com umas olheiras, mas... O que foi que aconteceu? Você tá diferente. Diferente como, mãe? Ah, um brilho nos olhos, como eu nunca vi antes. E o Zeca? Alguma notícia dele? Não, infelizmente, nenhuma novidade. E parece que a coisa piorou. Porque a Bia resolveu ficar com ele. A Bia? Sumiu da pensão ontem à noite. Ah, meu Deus. Caraca. Não, não, não. Isso só pode ser um pesadil. Ou será que é um sonho muito maneiro? Então, o que eu faço agora? Ah, mas então eu tava certa. Uma coisa boa, nova, aconteceu com você essa noite. Ai, para, mãe. Assim eu vou ficar encabulada. Me conta se foi bom. É só para confirmar o que as cartas sempre me disseram. Elas sempre me mostraram, filha, que você ia se dar maravilhosamente bem com o Augusto em todos os sentidos. Então, e aí? Ai, mãe, foi maravilhoso. Ai, me sinto até culpada, sabe? De eu estar me sentindo assim nesse momento, numa hora tão grave. O que é isso? O que é que tá acontecendo? Galileu! Atenção, Soinha. Atenção todos os carros. Alerta vermelho. Perigo real e imediato bem pertinho de vocês. Alerta vermelho. Lívia. Ela não está aqui. O que é que você tá fazendo aqui? Dessa vez, nada nem ninguém. Vai me impedir de acabar com você. O que é que você tá fazendo aqui? 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 A CIDADE NO BRASIL